Olá, meus alunos e minhas alunas do décimo primeiro ano. Sejam bem-vindos à nossa décima aula do Aprender e Estudar em Casa. Como vão as coisas? Estou a estudar? Fizeram trabalho em casa? Alguém sabe me dizer o que é que nós vimos na aula passada? Isso mesmo, vimos equações e inequações fracionais. Vimos como resolver e vimos alguns exemplos e tinha que ficar trabalho em casa. Na nossa aula de hoje, vamos ver equações irracionais, certo? Pronto, no nosso mar de hoje, equações irracionais. Então, vamos começar pela definição, que é uma equação irracional. desta equação irracionais, numa encódida a toda a equação, em que pelo menos um dos seus membros é uma expressão irracional. Ou seja, aparece a variável no radicado, está certo? Então, vejamos alguns exemplos. Temos aqui a linha A, raiz quadrada de 2x menos 5, igual a x menos 4. Temos aqui x dentro da raiz. A linha B, raiz quadrada de 2x mais 1 menos raiz quadrada de x menos 2, igual a 0. E a linha C, raiz quadrada de x mais 5, mais raiz quadrada de x, igual a 0. Temos assim, 4 equações, e 3, aliás, equações irracionais com visão. Então, vejamos agora a resolução de uma equação irracional. Mas, antes de resolver uma questão irracional, devemos ter presente o seguinte. Sendo A e B duas expressões algébricas irracionais, tem-se que, primeira condição, a expressão raiz quadrada de A só tem significado para valores da variável para os quais A maior ou igual a 0. Ou seja, o diminuído da existência de raiz quadrada de A é todos os números de A, tal que A de x maior ou igual a 0. Alguém sabe me dizer porquê? Isso mesmo. Portanto, não existe raiz quadrada de número real negativo. Por isso, o radicando, quando o índice é par, tem que ser sempre positivo. Nesse caso, não aparece o índice, o índice é 2, então é par. O radicando tem que ser maior ou igual a 0. Segundo caso, a expressão raiz de A, por definição, é uma expressão que não toma valores negativos. Ou seja, a raiz quadrada de um número é sempre positivo. Certo? Se queremos ter raiz negativa, vamos ter que colocar menos raiz de A. Portanto, certamente, algumas problemas que surgem quando resolvemos a condição x² igual a 4, por definição. Aí sim, vamos pôr mais ou menos raiz quadrada de 4. Vai passar mais 2 e menos 2. Mas raiz quadrada de 4 é 2. Certo? Por isso, temos que ter um quadro dessa direção. raiz quadrada é sempre positivo. E, por último, ter a condição, se temos A igual a B, implica A ao quadrado igual a B ao quadrado. Portanto, não há implicação no outro sentido. Por isso, aqui nós não colocamos sinal de equivalência, como sinal de implicação. Está certo? Há uma implicação só num sentido. Está certo? Agora, vejamos, equações do tipo raiz quadrada de A igual a B. De acordo com as três condições que nós vimos anteriormente, as raízes de uma equação, raiz quadrada de A igual a B, são as equações do tipo A igual a B ao quadrado. Certo? Que tornam B positivo e que pertence ao domínio da existência. Então, vejamos o exemplo. Para calcular a raiz quadrada de 2, para resolver essa equação, aliás, raiz quadrada de A igual a X menos 5 igual a X menos 4. Então, a primeira coisa que vamos fazer é o quê? É o domínio da existência. Para que valor de X satisfaz a condição. Nesse caso, temos aqui o domínio. O radicante tem que ser maior ou igual a zero Resolvendo essa equação Passamos menos 5 ao sublimento Passa 5, dividido por 2 Fica maior ou igual a 5,5 Ou seja, de 5,5 a mais infinito Derivado fechado Agora, resolvendo essa condição Vamos O que é que vimos antes? Aqui, A igual a B ao quadrado Então, raiz quadrada de A Fica só A, 2x menos 5 Igual a B ao quadrado, esse caso nosso B É x menos P Mas também, temos aqui que o B Tem que ser positivo Então, põemos aqui a condição De que x menos 4 tem que ser maior ou igual a zero E esse x maior ou igual a 0 É a nossa condição de domingo Então, temos que salvaguardar duas coisas x tem que ser x menos 4 maior ou igual a 0 E x maior ou igual a 5,5 Se formos resolver essa condição x menos 4 maior ou igual a 0 Ficar x maior ou igual a 4 E fazendo a interseção desses dois Destas duas condições Portanto, aqui Põemos aqui a 5,5 Maior ou igual a 5,5 Intervalo fechado E maior ou igual a 4 Intervalo fechado Então, vamos dar a interseção x maior ou igual a 4 Então, por isso Continuando a nossa resolução Temos aqui o que é? 2x menos 5 Nós tínhamos x menos 4 ao quadrado Quadrado me oferece Quadrado x que dá x ao quadrado 2,5 pelo segundo Ou seja, 2 vezes x vezes 4 que dá 8x E quadrado e 4 que dá 16 No caso, não está, você já aprendeu não E x maior ou igual a 4 Portanto, na interseção que eu coloquei Agora não vale apenas Por as duas condições Apenas uma Ou seja, x tem que ser maior ou igual a 4 Ou seja, só vai ser solução Maiores valores maiores ou igual a 4 Então, continuando a nossa resolução Passamos 2x aqui para o segundo O segundo número fica menos 2x Adiciono com menos 8 Dá menos 10x Menos 5 Passa para o segundo número fica mais 5 Adiciono com 16 Dá 21 igual a 0 Temos aqui uma equação de segundo Que vocês já sabem resolver Usando a forma de resolver Ou soma e produto Aqui como a é 1 Então, podemos dizer x igual a soma Menos b E produto c Ou seja Menos menos 10 Fica 10 E produto c 21 Dois números cuja soma é 10 E o produto é 21 3 e 7 Certo? Portanto, 3 mais 7 dá 10 E 3 vezes 7 dá 21 Portanto, isso é a resolução Dessa equação E x tem que ser maior ou igual a 4 Se fizerem conforme resolvendo Também vão encontrar x3 e x7 Qual é a solução? Valores maiores ou igual a 4 3 é maior que 4? Não Então, 3 não é solução 7 é maior que 4? Sim Então, solução Conjunto de solução Apenas o 7 Entendido? Então, continuando Vejamos agora Por outro lado Também podemos fazer A verificação Para ver se o valor Já é encontrado É solução ou não De outra forma também Depois Para x igual a 3 Então, temos a nossa equação Vou pôr aqui no quadro Nossa equação Para ficar melhor Não é? Para ver É raiz quadrada De 2x Menos 5 Igual a x menos 4 Certo? Então, para x igual a 3 Substituímos aqui Fica 2 vezes 3 Menos 5 Temos aqui 2 vezes 3 Menos 5 Igual Lugar de x Também substituímos por 3 Menos 4 2 vezes 3 6 Menos 5 Dá 1 3 quadrada de 1 3 menos 4 Dá menos 1 3 quadrada de 1 É 1 Fica 1 igual a menos 1 Que é uma proposição fácil Então, 3 não é solução Agora, vamos ver Para x igual a 7 Vou fazer isso aqui no quadro Está certo? Então, temos aqui A nossa equação É a mesma equação Então, cx igual a 7 Não é? Então, ficaremos com a raiz Quadrada De 2 Vezes 7 Menos 5 Igual a 7 Menos 4 Ou seja Que eu vou dizer Dá 14 menos 5 Dá 9 7 menos 4 Que dá 3 Ou seja 3 igual a 3 Então, temos aqui Uma proposição Verdadeira Então, logo Conjunto de solução É 7 Ou seja, 7 é a solução Então, coincide com a razão Que nós já tínhamos visto Agora, continuando Vai haver equações De outro tipo Não é? Então, vejamos Equações do tipo Raiz quadrada Mais ou menos Da raiz de B É igual a 0 Ou então Raiz quadrada de A Mais ou menos Da raiz quadrada de B É igual a 0 C, certo? O processo mais geral Para resolver equações Deste tipo Deste tipo Consiste em alguns passos Então, vamos ver O primeiro passo O primeiro passo A linha A Isolar uma das raízes Num dos membros Ou seja Uma das raízes Tem que ficar Num dos membros Ou no primeiro Ou no segundo Somar uma raiz Isolar Isolar Segundo passo E levar ao quadrado Os dois membros Vamos a equação Obter Certo? Vamos levar ao primeiro Membro Segundo membro Ao quadrado Membro Membro E o terceiro passo Depois de levar ao quadrado Vamos obter uma equação E vamos resolver Essa equação Depois de encontrar A solução Vamos fazer A verificação E se no caso Permanecer a raiz Vamos Seguir o meu processo De novo Vamos Isolar A raiz Vamos elevar ao quadrado E vamos resolver A equação Obter Assim Seguir até Eliminar as raízes No fim Fazer a verificação Certo? Então Vejamos aqui Um exame No quadro Para escolher 2x mais 1 Menos raízes X menos 2 Igual a 0 Primeiro O domínio De resistência Não é? Então 2x mais 1 Tem que ser positivo E x menos 2 Tem que ser positivo Resolvendo Essa condição Da maior Igual a menos 1 meio Maior que 2 Então Fica um intervalo De 2 A mais infinito Agora Primeiro passo Que vamos fazer Isolar Uma vez direita Então vou ficar Com essa raiz No primeiro membro E menos a outra raiz Vou passar para o segundo membro Certo? Primeiro passo Segundo passo o que? Isso mesmo Levar ao quadrado Então levamos os dois membros ao quadrado Para este quadrado Cortamos o quadrado Está certo? Ter em mim essa raiz Ficaremos com 2x mais 1 Igual a x menos 2 Uma equação De primeiro grau Temos com variável Primeiro membro Sem variável E no segundo Fica 2x menos x Que dá x E mais um passo Fica menos 1 Com menos 2 Dá menos 3 Aqui está Não pertence ao domínio Domínio o que? Isso Domínio da existência Da equação Que vimos que Tem que ser De 2 a mais infinito Então Só serve como solução Valores a partir de 2 E menos 3 Pertence a esse intervalo? Não Então Então Menos 3 não pertence Ao domínio da existência E essa equação É impossível Ou seja Conjunto de solução Conjunto vazio Interíduo Então Continuar Vai haver um outro exemplo A linha B Raiz para dar x Mais 5 Mais raiz 5 Igual a 5 Está certo? Aqui já não temos um c Que é o 5 Então Domínio da existência x mais 5 Maior ou igual a 0 E x Maior ou igual a 0 Resolvendo aqui Fica maior ou igual a menos 5 Maior que 0 Então fica Prevalece o 0 A direita A mais infinito Então Temos raiz Mais raiz 5 Do mesmo modo Vamos isolar uma raiz Ficaremos com raiz x mais 5 Igual a 5 menos raiz x Passo seguinte Isso mesmo Elevar ao quadrado Elevar os dois membros ao quadrado Aqui temos o quadrado De uma diferença Caso não está Aqui a raiz vai desaparecer Fica x mais 5 Quadrado primeiro Que é 25 Dobro do primeiro pelo segundo Dobro de 5 10 vezes raiz Dá 10 raiz Raiz ao quadrado Corta raiz Fica x Aqui não foi eliminado Toda raiz Certo? Ainda temos raiz Menos 10 raiz Ou seja Então voltamos atrás De nenhum passo iniciante Ou seja Isolar a raiz Então vou passar esse menos 10 Para o primeiro mesmo Como é negativo Fica positivo E esse x Passa para o segundo mesmo Corta com esse x Fica simétrico Não é? E 5 Passa fica menos 5 Subtrai 25 menos 5 Dá 20 Certo? Colo para o seguinte Elevar ao quadrado Elevando ao quadrado Isso aqui dá 100 Raiz corta Fica x Então fica 100x E 20 ao quadrado 20 vezes 20 Dá 400 Dividindo tudo por 100 Ficaremos com x Raiz igual a 4 4 pertence a de mim Então primeiro Ela se pertence a de mim Se não pertence a de mim Não é a solução Não precisa fazer a verificação E se pertence a de mim Temos que fazer a verificação Certo? Então 4 pertence a de mim O que está de 0 A mais definir Então vamos ter que fazer A verificação Pegando a nossa equação inicial Raiz x mais 5 Mais raiz igual a 5 Onde já x Vamos colocar 4 Então fica raiz de 4 Mais 5 Raiz de 4 igual a 5 Aqui dá 9 3 quadrado de 9 é 3 4 quadrado de 4 é 2 5 5 igual a 5 Provisão verdadeira Então 4 é a solução Temos a 5 Certo? Então agora Sombreiás Passaram-me de casa Para vocês fazerem O literal primeiro Certo? Primeiro Mostre que a equação Raiz de x quadrado Raiz de 4 mais 1 Igual a x Menos 2 É impossível Ou seja Não tem solução Raiz de 4 Vamos resolver em R Certo? Resolve em R Que é uma das seguintes Equações A linha A Temos a equação 2.1 Raiz de 4 4x mais 5 Igual a 5 Primeiro caso Que nós vimos 2.2 3 menos raiz 7 menos 3x Igual a x E 2.3 Raiz de 4 3x mais 1 Menos raiz de 4 X menos 4 Igual a 10 Então Resumindo rapidamente O que é que nós vimos hoje Alguém é capaz de me jurar? Isso mesmo Vimos Equações Irracionais Vimos algumas condições Antes Para poder resolver Equações irracionais E vimos Equações do tipo Para a x quadrada de A Igual a B E vimos Equações do tipo Para a x quadrada de A Mais ou menos Para a x quadrada de B Igual a 0 Ou Para a x quadrada de A Mais ou menos Para a x quadrada de B Igual a 100 Certo? Fizemos Argonzamos E ficou isso Como Trólio e Cás Terminamos sim Nossa décima aula de matemática O décimo primeiro ano Do programa Juntou em Casa E não se esqueçam De fazer A higienização Das mãos E seguir As orientações Do professor De saúde E sempre que saírem Não esqueçam De usar a máscara Não se esqueçam Que a melhor forma De aprender a matemática É ler a teoria E fazer o exercício Praticar muito E só assim Vamos aprender Sei o que vocês vão fazer E conto convosco Nesse dever De continuar a estudar a matemática Até breve Tchau 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 Obrigado.